Bom dia, senhor presidente, vereador César Maia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Felizmente, essa é a terceira vez esse ano que eu ocupo essa tribuna para homenagear um lutador, um militante, um combatente em defesa do povo brasileiro e meu amigo que vem a falecer. Esse ano nós perdemos Antônio Neiva, perdemos o Vitor Gianotti e agora perdemos o nosso presidente, Sérgio Luiz Santos das Dores, conhecido como presidente, cidadão que, em função do péssimo tratamento que os aposentados recebem no nosso país, como um aposentado do IBGE terminou os seus anos em situação de rua, ocupando aqui a nossa querida Cinelândia. O presidente, nos últimos quatro anos, manteve uma ocupação permanente da Cinelândia. Ele que veio para a Cinelândia em 2011, durante o Ocupa Rio, que reuniu centenas de jovens milhões do Rio de Janeiro, em movimento semelhante ao que aconteceu em Nova Iorque, com o Ocupa Street, em várias cidades do mundo. O presidente, desde 2011, desde o dia em que ele veio participar do Ocupa Rio, nunca mais ele saiu da Cinelândia, nunca mais ele deixou de fazer a sua ocupação permanente e cotidiana. O presidente estava sempre presente nas lutas populares, nos movimentos sociais. A última vez que eu encontrei com ele numa manifestação foi bem longe da Cinelândia, na Vila Autódromo, em Jacarapaguá, onde ele, inclusive, participou da peça de teatro encenada durante o festival chamado Ocupa Autódromo. Eu queria ler as palavras da Mônica Rolf Elbaia, publicada no Jornal Extra, que eu acho que foi um texto belíssimo, que merece ficar registrado para sempre nos anais dessa casa. Morreu o presidente, um homem que escolheu lutar. Morreu o presidente, Sérgio Luiz dos Santos das Dores, o presidente das ruas. Morava na rua, fez da Cinelândia o seu lar. Ali recebia amigos, discutia política, participava das manifestações, passeatas, ocupações. Respeitado por sua postura, coragem e coerência. Fonte segura de informações importantes, querido pela sua forma carinhosa de se chegar. O presidente sabia como encantar e conquistou os corações de quem com ele militava e convivia. Moradores de rua, corpos sem rostos, sem nome. A gente olha como se não fossem mais do que obstáculos. Desvia e aperta o passo com medo de ser abordado. O que leva uma pessoa a acabar na rua? Que histórias ela viveu antes? Teria família? A gente não sabe, mas sente na pele as horas em que a vida é cachorra. Má. Chicoteia sem pena. Fracassos e quedas são inevitáveis para todos. Cada um reage de um jeito. Há os que brigam com ela, se atracam, lutam. Outros nem reagem. Sérgio Luiz teve seus maus pedaços, mas lutou, deu seu jeito. Em meio a tanto anonimato, se destacou a ponto de virar presidente. O morador de rua mobilizou as pessoas na morte como na vida. Se fez tão importante que será velado, acabou de ser, seu corpo acabou de sair, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Câmara não tem representado o povo há algum tempo. Ouso dizer que nunca representou. Muito menos tem-se aberto a ser a casa dele. Mas hoje, ela recebeu um cidadão ilustre. Mais digno e bravo que tantos que por ali entram e saem. Esse é o grande valor desse ato. Um homem íntegro na Câmara. Presidente será velado na Cinelândia. Seu lar irreduto. Onde escolheu viver. De lá partirá com direito a um cortejo com banda de música até o cemitério do Catumbi. Ou seja, seria mais adequado dizer em passeata. Partirá em sua última passeata. Afinal, presidente é presidente. E esse era dos melhores. Um presidente que lutou do lado do seu povo. Defendeu até o fim os direitos dos injustiçados. Tem mesmo que ter pompas e circunstâncias. Presidente foi a prova-vida de que tudo pode ser superado. O vício no álcool, o frio e o desconforto das ruas. O Parkinson que lhe tremia a voz, a solidão. Soube dar sentido à vida. Mesmo o Franzino soube lutar como leão. Foi vencido. Talvez não pela doença em si. Foi morto pelo descaso que os governantes vêm tendo com a saúde pública no nosso Rio de Janeiro. Não venceu a morte. Mas para as pessoas que lutaram junto com ele, para esses, será inesquecível e imortal. No mundo de consumismo desenfreado, nosso presidente do povo deixa uma grande lição. Não precisa posse, dinheiro, nem cartão. Sem lenço, talvez nem documentos. O presidente soube mostrar que dignidade é mais do que terno bonito e impecável. O que faz um homem virar gigante não é a carteira e nem o extrato do banco. É a alma. O presidente escolheu morar na rua. Talvez porque a rua seja o lugar onde o povo deveria estar. Lutando por seus direitos, por um mundo melhor. Marcando território, soltando a voz, exigindo ter vez. Esse homem me representa. Velório marcado para hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro, de 9 às 13 horas, o cortejo sairá da Câmara e levar ao sepultamento às 15, no cemitério do Catumbi. Um homem que, sem nada, mobiliza tanta gente, esse soube ser presidente. E morará para sempre nos corações que ele também soube conquistar. Perto do Natal, um homem simples, humilde, pobre, vindo do povo, junta as pessoas em torno dele e deixa uma mensagem de luta pela justiça e pela paz. Talvez não seja só mera coincidência. Vá em paz, presidente. Eu queria acrescentar uma mensagem para todos e todas que choraram agora no velório do presidente. Muitos de nós estão com grande sentimento de culpa por termos permitido que o presidente passasse os seus últimos anos de vida em situação de rua. Mas o presidente, ele queria a nossa solidariedade e o nosso companheirismo. Ele nunca quis a nossa caridade. Muitas pessoas ofereceram para o presidente a oportunidade de ter uma casa nos últimos anos. Mas ele queria que a aposentadoria dele, como funcionário do IBGE, garantisse o seu direito à moradia. Ele não queria a caridade dos seus companheiros, dos seus camaradas. Então, que todos saibam, todos que estão chorando, se sentindo culpados, de que não é esse sentimento que o presidente quer de nós agora. O que ele quer é que a gente mantenha viva a sua memória nas lutas do dia a dia. E é isso que a gente vai fazer. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu queria, por favor, Sr. Presidente, solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao Sérgio Luiz Santo das Dores. Presidente. A presidência acolhe o pedido. Um minuto de silêncio. 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 Tchau. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Eu só queria encerrar dizendo que a escadaria da Câmara Municipal nunca mais vai ser a mesma para mim. Eu, na minha primeira manifestação política na vida, no dia 28 de março de 1988, 20 anos do assassinato do estudante Edson Luiz, eu aguardei aquela manifestação sentado na escadaria da Câmara Municipal. Nesses últimos três anos, meus três primeiros anos como vereador da cidade, eu convivi naquela escadaria com o presidente todos os dias de sessão, quando eu saía para tomar o ar lá na escadaria, eu conversava com o presidente, vai ser difícil, ano que vem, quando nós retomarmos o trabalho, não ter mais a companhia de um cidadão tão maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.